Bom, pessoal, o assunto da nossa pequena live de hoje é o passo a passo para o diagnóstico correto na manutenção de aquecedores. Por que esse tema? De umas duas semanas para cá, eu tenho recebido várias solicitações de ajuda de alunos do curso e eu tenho frisado bastante aquilo que eu muito bato no nosso curso. Eu repito, falo, digo, insisto. Pessoal, sigam o caminho do início, utilizem as ferramentas básicas. O que um técnico de aquecedores não pode esquecer de usar? Não pode ter preguiça de usar? Tem que sempre começar por isso. Manômetro de coluna d'água e multímetro, ou voltímetro, como alguns preferem chamar. Isso é extremamente importante. Essas ferramentas, quando a gente esquece em casa, esquece na oficina, quando a gente banca o otimista ou o pessimista, como queira, depende do ponto de vista, né? Ah, não vou colocar porque eu acho que não é o gás. Eu acho que, ou aquela coisa que eu sempre repito, o regulador de gás. O pessoal diz, não, nem medi o gás porque eu coloquei uma válvula nova. Basta a gente instalar um regulador de gás para que ele já estrague. Isso é, isso pode acontecer. Regulador de gás é uma peça que sofre e ele pode ser, por exemplo, entupido ao ser conectado. Conectei no botijão, conectei lá no P45, conectei no P13, vem uma sujeirinha que estava na boca do botijão e o regulador entope e já não funciona mais. Então, sim, por mais que o regulador de gás seja novo, por mais que ontem eu usei uma furadeira aqui, hoje eu não... Testem a tomada, não dá para não testar. Façam, utilizem o multímetro, utilizem o manômetro de coluna da água, utilizem da maneira correta, prestem atenção. Então, nos últimos dias, os nossos alunos aí me procuraram, colocaram lá no grupo. O grupo está extremamente ativo, aliás, os grupos, é mais de um, tá? Os grupos estão ativos, pessoal trocando muita ideia, informação. E eu percebi que a maioria das dúvidas aconteceram por quê? Porque pulamos a etapa das medições, pulamos a medição da pressão do gás, pulamos a medição da energia, pulamos a medição da pressão de água, tá? Então, qual é o segredo do diagnóstico simples e correto? Como é que se faz isso? Usa a ferramenta. No grupo, nos grupos ali onde o pessoal colocou essas questões para a gente, né? Colocou a dúvida, foi assim, foi só eu dizer, ó, usou a ferramenta, rapidinho veio a solução, tá? Então, é bem simples. Deixa eu dar um boa noite, um abraço aí, um alô para quem está chegando e também um salve aí. Eu prometo que eu vou começar até a anotar, porque é muita gente, tá, pessoal? Muita gente, muita gente para lembrar aqui na hora. Daí, daqui a pouco eu preciso fazer uma lista. Eu até tenho, às vezes eu anoto algum nome, tem o cara que me chamou a atenção de tarde, aí me manda um oi. Aí, lá o Regis, lá da Termo Hit, tá sempre, tá sempre conectado com a gente, né? O Fábio, eu falei antes lá de Tibagi, o André Miguel, o André Miguel é do Rio, São Paulo. Pô, André Miguel, agora até fiquei perdido aqui. O Michael, de Floripa. Eu andei anotando alguns. O Robson, de São Paulo. O Maurício, aqui de São José, do Hortêncio. Sônia, me ajuda aí, quem? Melo, da Bahia. O Melo, lá da Bahia. Olha aí, né? O Sidney de Minas. O Sidney de Minas. A Sônia, normalmente, conversa mais com a turma aí, ao menos na hora da chegada dos alunos, né? Ela tem o primeiro contato, ela registra no grupo ali. Então, às vezes, consegue lembrar mais do que eu. Um abraço para o Jonas Pandolfo aí, que foi meu colega no Senai. Ele até hoje é instrutor de refrigeração lá no Senai, no tempo que eu dava aula de hidráulica. Nós nos pechávamos lá, né? E tem o José Luiz, o João Paulo. Gente, é muita gente, tá? Uma hora dessas eu vou fazer uma listona completa. E, falando nisso, está chegando o dia, já parece que vai, a Covid está reduzindo. Nós vamos nos liberar para começar a fazer aquela aula presencial para quem quiser, tá? Vamos começar a fazer os nossos encontros aqui, em datas programadas aí. E aí, vai ter material, nós vamos botar o pessoal no... Vamos botar o pessoal na fita aí. Deixa eu ver, tem... A minha equipe está ativa hoje, estão me pedindo para ver aqui. Olha aí. Vamos lá. A turma está... Isso aqui, eu comecei meio tarde na tecnologia, mas está aqui, está o... Ô Jefferson, tu mesmo. Vinícius, também. Vamos lá. É isso aí, o pessoal participando. Gassu, entrou aí, olha aí. Tem um monte de gente, eu... Bom, pessoal, vamos falar do tema aqui, mas assim, sintam-se todos abraçados, todos bem-vindos. É muito legal essa coisa que a gente faz aqui, desse encontro de quinta-feira, né? Eu estou começando a ficar mais livre aqui na frente da câmera, porque não é fácil, a gente fica muito preocupado com a opinião dos outros, tenta falar bonito, muito, mas é... Estamos aí, né? A gente é do ramo, eu sou do ramo, vivo isso, essa é a minha vida. Então, e a live, uma live curtinha, falar disso. O uso, a importância do... E como facilitar o diagnóstico correto. Ferramentas essenciais, técnico de aquecedores tem que andar com o manômetro de coluna d'água, técnico de aquecedores tem que ter o multímetro. A terceira ferramenta, o manual daquele equipamento. Porque, gente, não tem... A não ser que esse técnico que está aí, ou esse que está aqui, mexa diariamente no mesmo equipamento, tá? Diariamente, ou duas, três vezes por semana, no mesmo equipamento, fazendo a mesma operação, se não tiver essa frequência no mesmo modelo, da mesma marca, não vai conseguir gravar de cabeça os parâmetros, por exemplo. Que é a coisa mais importante hoje, aquela mistura de combustível, 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 gás, ar, que é o que acontece no queimador, aquela mistura química que acontece no queimador através da injeção de gás, que é o combustível, e a injeção de ar que a ventrinha coloca. Quando se trata de um equipamento mecânico, quem faz essa mistura é o queimador através do venturi, tá? Venturi é a condição que o queimador fica em relação ao injetor de gás. Tem um afastamento, tem uma abertura, e ali acontece o efeito venturi, que é a mistura do gás e do ar, né? Do combustível e do combustível. Então, a gente precisa ter a noção do que o equipamento precisa. A gente tem que ter o manual à mão. Vocês hoje podem carregar os manuais no celular de vocês. Eu, quando iniciei, eu carregava uma pasta dessa grossura. Tinha, sei lá, 30, 40 manuais. Então, pegava, a gente já separava, quando saía para uma assistência, separava o manual do aquecedor. Sendo que, em uma determinada época, para os mecânicos, praticamente a gente não precisava de manual, né? Mas, para os aquecedores digitais ou os de exalção forçada, aqueles que são ligados na energia elétrica, a gente precisa de manual. Então, o recado é esse. É muito simples, e o diagnóstico correto, ele acontece dessa forma. Primeiro, usando ferramenta. Segundo, carregando o manual. Como é que se descobre defeito de aquecedor? Aquilo que a gente, eu trato por sequência de acionamento, sequência de funcionamento, isso é um termo usado para qualquer tipo de equipamento, tá? Equipamentos que têm uma função definida e uma rotina de trabalho, uma rotina de funcionamento. No caso dos aquecedores, entra água fria que sai quente. Quando é que sai quente? Quando a gente abre um ponto de consumo. Abre a torneira, abre o chuveiro, e aí, esse movimento dentro do aquecedor, dependendo do modelo, se for mecânico, ele causa uma depressão na válvula de água, através da membrana, né? O famoso diafragma. E, mecanicamente, ou, às vezes, de uma forma mista, uma parte mecânica, outra eletrônica, através da OCE, ele funciona, tá? Se for digital, como é que ele identifica a passagem de água o que acontece a partir do momento que se abre a torneira? Ele tem um fluxo-ostato. O fluxo-ostato percebe o movimento de água, emite uma onda quadrada, uma coisa que é produzida artificialmente, através de quatro imãzinhos que tem dentro de uma ventoinha, né? Vamos chamar de ventoinha, uma turbininha que gira, tá? Esse tem modelo mecânico que utiliza o fluxo-ostato, mas aí é uma simples chave, é um pouquinho diferente. Mas vamos focar no digital. Digital, onda quadrada, avisa a placa que ele entende movimento de água. A placa, o que que faz? Já mede a temperatura da água que entra e mede a saída, para saber se já tem uma diferença ou não, como é que está. Aciona a ventoinha. A ventoinha dá retorno na placa e inicia o faiscamento. O faiscamento dá retorno na placa, abre o gás. O gás aberto tem um tempo para que aconteça um anúncio de chama que é feito através do ionizador, que quando se tem fogo, tem movimento de íons, cria uma mini, uma infinitamente pequena corrente elétrica que avisa a placa e está bicho funcionando, tá? Deu-se o milagre, né? Toda essa sequência, ela tem um rumo, né? Ela tem um ritmo. Isso acontece numa fração de segundos. Eu levei aqui dois, três minutos para ilustrar isso, né? Mas dentro do aquecedor, como a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de eletrônica, isso acontece em fração de segundos, tá? Um ciclo completo aí. Quando dá tudo certo, não chega a três segundos. Quando dá errado, a maioria tenta por quatro segundos e reinicia. Mais quatro, reinicia. Mais quatro. E os que têm o maior número de tentativas são cinco. Alguns só tentam três vezes, né? Se for um eletromecânico, normalmente tentam uma vez só, dependendo da marca, dependendo do modelo. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico. sabendo e lembrando dessa sequência. É isso que precisa ser observado. Eu insisto, eu repito sempre lá no nosso curso, por favor, não pulem etapas, não imaginem alguma coisa diferente nesse ou naquele. Outra, produtos novos, determinada marca lançou um produto e aí veio a notícia de que ah, esse aí está tendo recall, está com problema. Aí, chega na casa do cliente, já de cara, ah, esse aí é um problemático. Por favor, quando um determinado modelo é lançado e alguns apresentam um defeito, nunca é em 100% dos equipamentos. Então, gente, quem é técnico tem, não pode ter, repito, não pode ter preguiça, não pode bancar o adivinho. Tem que, o camarada tem que fazer o diagnóstico passo a passo. É aquela coisa do posto médico, de atendimento, né? Muitos aí têm filhos ou já precisaram se dirigir a uma emergência médica. Por onde inicia o atendimento médico? A primeira parte é a identificação. No nosso caso, seria a marcação do compromisso lá da assistência. A segunda parte, qual é? Hoje, todo mundo passa no que nós chamamos de, ou, né, lá no meio médico, chamam de triagem. O que que se faz na triagem? mede a pressão arterial, mede a temperatura, faz um pequeno interrogatório, né? Média a frequência cardíaca, e aí, passa para o médico e o médico já tem aquelas, aqueles valores, aquelas verificações já estão feitas, certo? Nós técnicos, o que que a gente precisa? A gente precisa investigar, né? Vamos lá, medimos, primeiro a gente observa a instalação, observa, e ó, sempre a dica, coisas que estão absurdamente mal instaladas e perigosas, que não foram, não foi feito por vocês, e está lá gerando risco, né? não mexam, eu sempre insisto, orçem, conversem com o cliente, coloquem a visão de vocês de técnicos, tá? Provem o porquê que vocês estão dizendo isso, onde é que está a regra, onde é que é o risco, e sugiram a modificação da instalação, não fiquem mexendo em coisa que depois poderá causar um acidente e virar problema para vocês, não façam isso, a gente não precisa arriscar a vida dos outros e a vida da gente por dinheiro, né? A gente está aí para trabalhar, mas são poucos os casos absurdos, então, deem a sugestão, se ofereçam para resolver o problema, vocês serão remunerados por isso, e na insistência do cliente de não fazer, a minha sugestão é que quando realmente tem risco, eu sempre me retirei, eu agradecia, né? Dizia para o cliente, olha, se um dia resolver mudar isso aí e deixar como a regra determina, eu retorno, caso contrário, eu deixo a sugestão de que o senhor não use esse equipamento da maneira que está, então, batendo na questão do diagnóstico, cheguei lá, avaliei a instalação, visualmente, pedi para ver a instalação de gás, pedi, primeiro de tudo, para o cliente abrir, eu já falei aqui, já fizemos live sobre isso, pede para que o cliente mostre a dificuldade que ele está tendo, o que está acontecendo? Ah, o senhor, por favor, então, o senhor me mostre o defeito, ah, porque isso aí está fervendo a água, ele funciona dois minutos e desliga, né? Gente, não se afobem, eu já vi muitas vezes, técnicos chegarem na casa do cliente, e o cliente vai dizer, ah, aqui está dando E1, está dando E11, está dando E3, ah, isso é falta de gás, isso é ventoinha, isso é chaminé entupido, e já sai mexendo, sem testar o equipamento, como é que vai saber, se o equipamento mudou o comportamento, depois da mexida? então, primeira coisa, antes de qualquer contato físico com o equipamento, o teste, chama o dono do equipamento, chama o dono do aquecedor e pede para testar, fazer teste, onde é que o senhor tem o problema? Porque, normalmente, os aquecedores ficam na área de serviço e tem uma torneira quente aqui pertinho, tem na cozinha, aí o cara chega lá e abre a torneira na cozinha, mas o problema está sendo percebido lá no chuveiro, um exemplo, ah, eu entro para o banho, dura dois minutos e ele desliga, e aí, eu, se alguém me liga e pergunta isso, eu já, de cara, se é um aquecedor digital, eu vou sugerir que está regulado uma temperatura alta demais e na hora da mistura, o aquecedor está atingindo a temperatura máxima para a qual ele foi programado, que é, no Brasil, todos são limitados em 70 graus, por regra, tá, é obrigatório, eles têm uma proteção mecânica e tem uma proteção eletrônica que limita em 70 graus, então, o chuveiro lá está entupido, aqui, ao invés de 40, 39, 38, está digitado 48, ou seja, muito, muito quente, precisa misturar água fria, o volume de água que passa no aquecedor está muito pequeno, porque lá está com uma restrição e vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e o camarada desliga, mas aí, ah, isso aí é superaquecimento e já sai mexendo, procurando o superaquecimento sem a comprovação de que realmente é isso, aí, limpa o chuveiro, o problema até melhora um pouco, mas não era isso, tem um outro galho e eu não vi, por quê? Porque eu não testei, eu não vi o problema acontecendo, então, diagnóstico correto começa por isso, ferramentas essenciais em mãos, pedido ao proprietário do equipamento, que faça o teste na torneira, que faça o teste no chuveiro, onde ele está percebendo o problema, fica a dica aí, fui consultado há uns dias atrás, um cheiro de gás, um cheiro de gás, um cheiro de gás, mas só quando usa a torneira da cozinha, e eu tive que insistir, porque, não, mas cheiro de gás é o tempo todo, não, é quando usa equipamento, mas como é que, como é que o senhor sente o cheiro de gás quando está no banho, esse aquecedor está perto do banheiro, o chaminé sai perto da janela do banheiro, não, na realidade, pois é, quem reclamou foi a minha mulher, e a minha empregada, o meu sogro, mas como, quando, quando estava no banho, não, é só no final de semana quando a gente faz lá um churrasquinho, e aí, na hora de lavar a louça, dá o cheiro de gás, é simples, o que é, por que cheiro de gás? Porque, estava abrindo, e fechando a torneira da água quente o tempo todo, aquecedor de água, quando ele é utilizado na pia, na pia do banheiro, na pia da cozinha, no chuveiro, ele não funciona bem se nós ficarmos ligando e desligando o tempo todo, então tem que organizar, principalmente na cozinha, organiza, a louça que precisa ser lavada, e abre a torneira e deixa ligada, deixa ligada um minuto, um minuto e meio, dois, agiliza para não gastar gás demais, não gastar água demais, tem a questão financeira, a questão ecológica, mas tem que se organizar, tem que pensar que o equipamento, ele não pode ser ligado e desligado o tempo todo, por que? Quando ele inicia a queima, ele primeiro, ele inicia com a faísca, e aí ele libera gás, mas o gás, uma pequena parcela, um percentual muito pequeno, não queima na arrancada, ele tem um certo atraso, que é de microsegundos, mas tem, e aí se isso é repetido, 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 o cheiro de gás vai acontecer, por conta daquele gás que não foi queimado, o outro, um outro detalhe, no início, no início do funcionamento, todo aquecedor tem o tempo de ajuste de chama, ele enxerga, ele percebe a temperatura da água que está chegando, e ele já tem, ele já é programado para abrir uma determinada potência proporcional ao que ele precisa alcançar, sabendo o quanto entrou e quanto ele tem que largar, mas isso não é uma coisa assim rígida, perfeita, ele precisa de ajuste, então ele fica equalizando chama, ele abre uma solenoide, fecha outra, aumenta o fogo, reduz o fogo, isso leva quatro, cinco, oito segundos, esse movimento também às vezes deixa a qualidade da chama um pouco ruim, tá, então, assim, isso é um exemplo de um caso, né, que eu estou colocando, mas a gente tem milhares de outras situações que vocês vão conseguir enxergar, vão conseguir perceber seguindo a, a, seguindo a, assim, a orientação de como funciona o aquecedor, certo, gente? Eu bato muito nisso lá no nosso curso online, pessoas que estão aí nos, nos acompanhando na live aqui, é, que tem a intenção de entrar para o ramo, o ramo é bom, o ramo é excelente, tem muito espaço para técnicos, é um ramo em crescimento, mas, ele só é bom para técnicos honestos, para técnicos bem instruídos, para técnicos bem orientados e bem intencionados, tá? Então, eu insisto que o ramo é excelente, não é porque a gente ganha rios de dinheiro de maneira fácil, não, a gente precisa trabalhar bastante, técnico de aquecedores, ele trabalha bastante, é bem remunerado, é bem remunerado, não é a coisa mais cara que se tem para fazer manutenção dentro de casa, realmente não é, é, a manutenção de aquecedores a gás, ela é uma, é um, é uma manutenção acessível para quem paga e é bem gratificante para quem cobra, para quem faz o trabalho, quem executa o trabalho, e, e é um ramo, repetindo, em crescimento, porque, hoje, a grande, assim, praticamente 100% dos novos apartamentos, eles têm aquecedores a gás, então, nós precisamos de técnicos competentes, e aí, o, o Ademar, é, que é o, o proprietário principal da, da Confortec, um dia lá atrás, é uma história que muitos já conhecem aí, conversamos e resolvemos iniciar, essa, essa empreitada dos treinamentos, evoluímos para o curso online, o curso está melhorando, nós já estamos regravando algumas aulas, porque nós tínhamos algumas aulas com algumas falhas de vídeo, né, não falha técnica do, do assunto, mas, falha de vídeo, e a gente está evoluindo, melhorando, o curso está dando certo, está, está muito procurado, então, faço esse convite a todos, tá, venham, adquiram o nosso curso, e assistam as nossas lives aí nas quintas-feiras, pessoal, hoje eu já me espichei um monte aí, falei, 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 mas, realmente eu gosto muito disso aqui, né, e, só finalizando, lembrando, www.confortec.com.br, tá, para aqueles que estão me vendo a primeira vez, iniciaram, chegaram um pouco depois aí, eu sou o Urgel, o Confortec está aqui em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e nós estamos à disposição, agradeço a todos que fazem essa audiência com a gente aí, e levam o nosso nome adiante, tá, são todos muito bem-vindos, são nossos amigos, e um obrigado até a semana que vem, tá, tudo de bom, e estejam aí, sempre que possível, contem com a gente, tá, um abração. Tchau,